Se despede do Mutange Fica complicado, meu amigo, fica complicado O que o cara faz 10 coisas ao mesmo tempo, meu amigo Aí é complicado Você tem o Tiago Oliveira aqui, na produção, tentando derrubar o cara Eu sei como é que é Josiel, olha, Josiel já está com outro cara E invista para vir aqui para o programa Aí fica complicado Ah, Josiel, tão bonzinho Chegou entrevistado aqui, é um abraço, um beijo Vem, vem a balança É Natal, é? Vem que você não apareceu hoje ainda não na TV O canal Esportes é único Imbatível O problema é que o cara pode bater em mim, né? Não, mas está bonitinho aí Deixa a medalha ali que as mais importantes estão aqui embaixo Já vocês vão ver Antes, olha aí Bonito, viu? Bonito Mas antes de começar a falar do jiu-jitsu Eu quero abrir a nossa linha direta Com o Majó Isidoro É Coloca aí na tela Põe na tela a foto De um grande torneio Que vai parar Alagoas no próximo dia 21 É o Locos Fan Fest Lá em Majó Isidoro Os meninos estiveram aqui Do Pratica Alagoas Aí Eu disse, olha Vai ter uma grande competição Lá em Majó Isidoro Segura aí na tela Segura aí na tela Daniel Batalha Didira Daxon Matheus de Tenório Canindé Cleiton Xavier Getúlio Tyson Talisson Dida Marcão Marcos Adriano Sóstinis Félix Reinaldo Imparável Alagoano E Chiquinho Os craques da bola Dando um show de solidariedade Tem que trazer o meu amigo Alessandro aqui Pra vir falar do É o Locos Fan Fest Que todos os anos Para a Majó Isidoro Com essa pelada Mais que profissional A gente tem uns Vou soltar alguns vídeos Pra vocês acompanharem aí A galera do É o Locos Fan Fest Quem vai tá por lá Fala rapaziada Majó Isidoro Região Aqui quem tá falando de Tu jogou do Passos de Ferreira Portugal Passa daqui pra dizer Que estaria presente No dia 21 de dezembro Do meu Locos Fan Fest Majó Isidoro 2019 E participar do Jogo Beneficente Do meu amigo Sandro Valeu Sandro Pelo convite Estarei aí presente Vamos ajudar quem precisa E grande abraço Valeu É nóis E aí rapaziada Fala galera Fala galera Tudo bom O que eu estiver falando Rapaziada aí De Majó Isidoro E região Passando aqui Pra convidar vocês No dia 21 de dezembro Acontecerá o jogo Beneficente Do meu amigo Sandro Do El Locos E eu estarei lá Marcando presença Tá bom O jogo vai ser lá No complexo Do Teobaldo E serão apenas Dois quilos de alimento Rapaziada Dois quilos de alimento Pra gente ajudar Quem precisa Principalmente aí No Natal Chegando no final de ano Vamos ajudar As pessoas que realmente Necessitam aí Do alimento Tá bom Conto com vocês E até dia 21 Sandro Abraço irmão Tamo junto Fala galera De Majó Isidoro Região Aqui quem tá falando É Reinaldo Alagoano Quero dizer a vocês Que no próximo dia 21 de dezembro Estarei presente aí No El Locos Fanfest Da cidade de Majó Isidoro E participando também Do jogo Beneficente Do meu amigo Sandro No complexo Só site São Marcos Dia 21 De dezembro Estaremos aí Ajudando a quem precisa Valeu Abraço galera Pois é Reinaldo Alagoano Imparável Continua jogando Tá aí ó Entre os craques Que vão participar Do El Locos Fanfest Lá em Majó Isidoro Ninguém Somos imbatíveis Aqui na TV Mar Ninguém divulga mais O esporte alagoano Do que a TV Mar não Imbatíveis Como a galera Que vai jogar No El Locos Fanfest Tem outro imbatível Já aqui no estúdio Tem Porque o cara tem 10 títulos alagoanos É campeão Norte-Nordeste É campeão mundial Pela CBJJP Tem campeonato Em Madrid Minha amiga Já foi para a Espanha Vai ter que me dar as dicas Eu vou viajar Um dia Eu chego lá Vice campeão europeu Campeão da Copa Berlim Meu amigo Alemanha também E ainda está dizendo Que está com vergonha Não Vem para cá David ou Davi Valentim David e Valentim Vem para cá A resenha Você já sabia Que era David Mas precisa Todo mundo na vida Que chama David Tem que passar Por essa brincadeirinha Seja bem-vindo Rapaz Tem a mãozinha pesada Tem nada A mão está Meio inchadinha De lé Pegou pesado Pegou pesado E aí Seja bem-vindo O canal Esporte É essa loucura mesmo É Relaxa Aqui é mais fácil Do que no tatame É Porque aqui A gente conta histórias Se diverte Brinca bastante Também Mas fala sério E Primeiro Conta sua história Rapaz No jiu-jitsu É Se quiser contar De quando nasceu O hospital Eu Sempre gostei De luta Sempre Olhava vários Filmes de luta Só que na época Para você treinar Jiu-jitsu Era muito caro E tinha muito Aquele preconceito Que muita gente Brigava Na rua E tal Tem alguns otários Que ainda mantém Preconceito Mas o jiu-jitsu Cresceu bastante E no começo Meu pai não tinha Como pagar o jiu-jitsu Para mim Porque naquela época Era caro E aí Eu comecei Treinar capoeira Eu fui treinando De 10 até os 13 anos Aí meus amigos Faziam jiu-jitsu Eu pedia para levar Os caras que faziam capoeira Comigo Pedia para mostrar Onde era E eles nunca contavam Eu era o mais novo Da galera Eu tinha 14 anos Não Não é tal canto Aí me ensinaram Aí a primeira academia Que eu treinei Foi do meu primeiro professor Marcos Angel Lá no próximo Alcesc Poço Conhece Aí eu peguei a bicicleta Desci para lá Fiquei procurando Aí eu cheguei assim Na porta Você é de que bairro Aqui? Eu sou do Jacintino Aí Eu cheguei na porta Olha a história O cara Saiu ali A vontade De querer aprender A vontade De querer aprender Pegou a bicicleta Chegou lá O meu pai e minha mãe Nem sabia Não queria nem que eu fosse Para lá Aí eu cheguei lá Vi um monte de cara Assessentado Com a orelha estourada Na época Eu não tenho orelha assim não De kimono Os caras de mal Todo mundo Ninguém começa Com a orelha assim Para chegar nesse nível Aí tem que ter Muita medalha É Tem que ter Aí quando eu olhei Eu digo Deve ser aqui Perguntei Os caras de mal assim Eu disse Aqui tem jiu-jitsu Aí os caras olhou para mim Eu era menor Bem franzino Aí disse Quer treinar Eu quero Aí eu fui Fui no outro dia Comecei a treinar Aí por três meses Fui treinando Meu pai foi lá Não queria que eu Treinhasse Porque era muito imperativo Também Deixou eu treinar Com três meses Eu fui para a primeira competição Que foi De um amigo meu Que organizou Que foi para arrecadar fralda Tornei o Flaudinha Nem trouxe a medalha A primeira ele entrou Aí fiquei em terceiro lugar E Ficava pedindo Meu professor para competir Para treinar Fiquei treinando Na época era três vezes na semana Eu não tinha dinheiro Para pagar musculação Aí o que eu fazia? Não Já que eu não posso fazer musculação Eu vou compensar Aí assim foi Aí fui para a primeira competição Fora do estado Foi em Recife Em Recife eu nunca perdi Isso tem quanto tempo? Isso tem seis anos Sete anos atrás Eu já tenho treinado dez anos Já treinado dez anos Jiu-Jitsu E Em Recife eu nunca perdi Categoria Categoria é quando é o cara Do mesmo peso É absoluto São todos os pesos Já perdi absoluto E já ganhei Agora Nunca perdi Categoria É o papai lá de Pernambuco Caralho Queria limpar a minha cabeça lá Quem está dizendo sou eu Como eu vou pouco para lá Então estou tranquilo E aí foi aparecendo oportunidade Eu fui para outras academias E eu não queria sair de lá Porque o cara sempre me deu oportunidade Eu não pagava Eu limpava a academia todinha E apareceu outra academia maior Com as portas mais abertas Eu limpava uma academia gigante Tinha que limpar tudo Para poder treinar Aí limpava tudo E treinava Era um guerreiro Aí treinava de manhã à tarde À noite ia para colar Chegava à noite Pegava o último treino De dez da noite Até onze e meia Aí apareceu a oportunidade De eu ir para a Espanha Eu fui Aí já cheguei lá Já cheguei ganhando Graças a Deus Ganhei o Open Madrid Aí fui para o Invicto Em Portugal ganhei Aí fui para Berlim ganhei Fui para a Itália Fiquei em segundo No Europeu Sem Kimono Fui para a Espanha Copa Espanha Fiquei em segundo E assim foi Luta casada Ganhei uma luta casada Rapaz Como foi que surgiu Essa oportunidade Foi o meu segundo Brasil Europa Foi o meu segundo professor Ele Ele era daqui Hoje ele mora na Espanha E Ele já tinha morado na Espanha Seis anos Ele veio para cá Montou a academia E quando eu cheguei lá para treinar Eu pedi a oportunidade Diz que não tinha Porque a mensalidade era cara Era cem reais E cem reais para pagar É complicado Aí eu limpava a academia Eu lembro que eu comecei a limpar a academia Depois comecei a dar aula Não Primeiro eu limpava a academia Ele me contratou para ficar limpando a academia Antes eu limpava em troca de mensalidade Aí depois contratou Depois eu comecei a dar aula Aí depois ele saiu da academia Eu fiquei na academia tomando conta de tudo Que história Que história Eu limpava Comecei a ir lá Limpando E depois fiquei dando aula Tomando conta da galera E aí ele perguntou se eu queria ir para fora E eu sempre tive a oportunidade Sempre tive a vontade Mas não pensava na Europa Eu nem conhecia na Europa Na verdade Nem sabia que Espanha era a Europa Eu pensava mais nos Estados Unidos E aí Apareceu a oportunidade Eu fui Não deu muito certo lá Aconteceu algumas coisas Eu tive que voltar Mas As competições Você arrasou Ano que vem Eu estou para ir para São Paulo E tem um cara que está me ajudando Obrigado Tiago Obrigado Tem um cara aí que vai me ajudar Que é o André Que é o Pode falar o nome de empresa? Pode O André da Solara É da Solara Meu amigo A galera do Jiu Jitsu aqui Já mandei um salve para o André Vou mandar outro André Papini Cecília Tavares Parabéns aí Por estar investindo Nesses talentos Do mundo do Jiu Jitsu E de lá Eu pensei para Portugal Aí Dependendo da oportunidade Eu fico para lá Senão eu fico competindo na Europa E volto Rapaz Você está Está frio aqui Aconteceu nada O José O José Quer matar a gente Aqui de frio Aqui no ar Eu estava lá fora Está frio Está frio Está tremendo do frio Não É o frio mesmo Porque o bichinho Ficou aqui O ar-condicionado Todo e nas costas dele Obrigado José Obrigado Não Faça média aí Agora Vai Daqui para amanhã O Max coloca Que ele está ali Batendo assim Mexendo no chazinho Rapaz Não está vinte nunca Aqui viu Esquenta um pouquinho Mais Porque está ficando frio Aqui Está frio O bichinho pelo Olha o THT Do telefone Olha você Comprado Olha esse programa Se não tiver resenha Não é esse programa Aí Eu Treino Dou aula Vou para algumas competições Tenho projeto social Para não Hoje você só vive Jiu Jitsu Não Ainda não Eu estou Eu Eu dou as minhas aulas Mas eu faço Alguns bicos por fora Não Não cabe não Não cabe não Eu vou ficar aqui assim Que quem está com frio Sou eu Eu faço alguns bicos Por fora Trabalho de barman Trabalho fazendo açaí Eu estava vendendo brigadeiro Na praia Para arrecadar dinheiro Para competição Tu é um lutador Em todos os sentidos Trabalho de graça Porque para Viver do esporte Aqui no estúdio É muito complicado Então o cara Tem que se virar mesmo Eu já fiz muita coisa No começo E com esse tanto de medalha Troféu e tudo aqui Isso ainda tem que ralar mais É complicado Eu lembro Tem um monte ali ainda Eu tenho mais de 100 medalhas Na academia Fora os troféus Eu lembro que no começo Que eu não tinha dinheiro Para competir Eu vendia a latinha E eu vejo hoje Muita gente tem vergonha De fazer isso Eu fazia isso Eu vendia latinha Vendia cremosinho Água na praia Para poder competir Hoje em dia Está mais fácil Como eu estou um pouco conhecido A galera já chega mais junto Aí eu posso falar aqui Para poder agradecer Aqui até Ó Câmera 2 Aqui para o David Vá Bota aí o David Na câmera 2 Pode falar agora O nome dos patrocinadores Enquanto eu vou me esquentando Agradecer aos meus parceiros Que vêm me ajudando O Açaí do Gui O Passaporte do JB A Cecília fisioterapeuta O Raul Rocha Fisioterapeuta A LS Academia Que me ajuda Na preparação física O Pedro Meu personal treino E o André Da Solara E a nutricionista Não tem nutricionista Não tem nutricionista não? Não Pera aí Tiago Você falou Nutricionista A fisioterapeuta Fisioterapeuta Essa é a fisioterapeuta Da academia Vou desenrolar A nutricionista Para você agora Como é o nome Da fisioterapeuta? Cecília E tem outro também Que é o Raul Rocha Que ele é o meu E ela é o da academia A Cecília está com vergonha ali Aí tem O Raul Rocha Que é meu fisioterapeuta E ela é a fisioterapeuta Da academia Mas a minha também Porque eu estou lá Cheio de dor Ela vai maltratar um pouquinho Eu estou pensando A mão está meio quebrada aqui Mas Que é o Pidão Esportes Pidão Esportes É E é isso aí Eu estou com os projetos Ano que vem Era isso Você já tirou Eu ia fazer a pergunta Qual os planos para 2020? Eu quero Eu estou com 25 anos Parece não Está bem É Eu sei que daqui a pouco Daqui a uns 5 anos Meu corpo não é o mesmo 30 anos Você já sabe Que não vai conseguir E 38 Meu Deus Então eu quero Dar Eu quero aproveitar agora O gás Tipo Dar aquela explosão Participar de tudo Que eu não participei E poder ganhar Tudo que eu não participei Eu vou para São Paulo Porque lá A sede da nossa equipe Cicero Costa Estão todos campeões mundial Que são os caras E eu sei que se eu chegar lá Vai ser no começo Eu vou apanhar Vai ser complicado Mas isso vai me ajudar A ganhar nas competições Sim Eu trouxe o Vinícius aqui O Vinícius não é a mesma categoria É O Vinícius a gente é a mesma equipe Sim A equipe é a mesma Não é categoria não Ele é mais pesado Ontem mesmo a gente estava Se matando no treino É o absoluto né É o absoluto Aí ele vai para lá A Letícia vai Que ela é para vir Hoje não veio Eu vou E é isso que eu quero fazer Eu quero dar meu último gás Não é o último Não é assim Mas já é a partir de janeiro A partir de janeiro Eu já quero ir logo Certo É só o tempo de eu organizar Algumas coisas da academia Um giro na Europa também Ano que vem Se Deus quiser Ir para os Estados Unidos Quem sabe né Eu estou gostando de ver Quero ir brasileiro Europeu Sul-americano Também O que eu não lutei Eu quero lutar Conselhando também Com dar aula Não Não quero dar aula Eu vou para Vai focado Focado mesmo Vou esquecer Se brincar Vou deletar até o Whatsapp Não faz isso não É um abuso Olha o Whatsapp Instagram o cara até deleta Agora o Whatsapp Não deleta não Não deleta não Faça isso não Como é que a gente vai lhe achar rapaz Acha Aí eu vou Quero focar mesmo Estou bem focado Com muita vontade Tem um tempo Que eu tenho perdido Essa vontade Porque tem muitos eventos Inclusive aqui no Estado Que a galera Não dá uma premiação boa Sim Infelizmente o esporte Não é todo mundo Que tem a visão Que o André Papini tem Você vai lutar Uma competição De investir Você treina Um mestildinho Gasta dinheiro Com suplementação Com alimentação E tudo Que não é barato E você vai lutar Para ganhar medalha Tipo não tem nenhum incentivo Nem para você ir para outra competição Por isso que muitas vezes Eu não vou para muitas competições Aqui por causa disso Eu no começo Eu tinha muita vontade de lutar Não me importava O que fosse a premiação Hoje eu estou um pouco mais assim Tipo Ah eu vou lutar essa competição Você já está em alto nível Eu não vou lutar essa competição Porque eu vou gastar nessa e alta Que é o mais importante Então agora eu estou planejando mais Eu treino para a competição Tem algumas competições Que dá medalha Mas a visibilidade é boa Tipo brasileiro Sul-americano Ele não dá dinheiro Mas o cara é campeão sul-americano Entendeu? Então é isso Eu vou focar mais Na coisa importante Que dê premiação boa Para eu poder participar de outras É bom Aí agora Depois que eu conversei com o André A gente estava conversando Aí meio que despertou Aquele lado de guerreiro meu De querer competir Aquela vontade Que já tinha muito Estava já se apagando Eu estava conversando Não deixa apagar essa chama aí não Mas agora Olha aqui Voltou Eu estava pensando Pô ralei tanto para chegar aqui E agora eu vou deixar apagar Não Vou continuar Aí Parar eu nunca ia parar Podia ser assim Dar um tempo Mas parar Não para É Eu tenho muita vontade De ver disso Tipo Eu sei que um dia eu vou chegar Vou ter academia cheia de alunos Uma academia maior Tipo Não é um sonho só o meu Tipo O meu pai acreditou muito em mim Não está mais com a gente Mas ele foi o começo assim Quando ninguém da minha família acreditou Ele foi o cara que mais investiu em mim Eu lembro que ele me levava para Natal Recifra e lugar longe E eu perdia na primeira luta Gastava um dinheiro Perdi na primeira luta E ele nunca falou nada Eu sempre Não rapaz Vamos treinando Que na próxima Rapaz Ele acreditou em você E você tem isso com você Eu quase choro Hoje foi um dia muito emotivo aqui Foi uma segunda de segunda Como serão as próximas 52, 54 Pô, termina não Pô Não sei se você conhece o maior programa da gente Termina assim Joga na cara assim Prevista aqui com o David Valentim Sucesso Obrigada Obrigada pela oportunidade Vocês vão ouvir falar muito de mim Com certeza Voltando de São Paulo com as medalhas Pode vir aqui Quem sabe eu vou na Europa também Ah, o Xair vai ter que fazer o Skype direto com a gente Seguinte, antes de terminar Antes de terminar Eu preciso fazer uma rápida homenagem CCSA ou CRB Eu Não, não Segura o olho CSA Ah Ah Ó Eu quero fazer uma homenagem A toda essa nação azulina Que acompanhou A fantástica nação azulina Que acompanhou Essa histórica campanha De 2019 Do CSA Na figura do Pedro Gabriel O Pedro Gabriel Tem foto dele aí, viu Ele Como vários outros azulinos Ele Um azulino pequenininho ali Ó A futura geração de azulinos Ele foi Ao Mutange No treino do último sábado Acompanhar A despedida Do Mutange O azulão Vai passar a mandar os seus jogos No Naução da Serraria E o Pedro Em nome do Pedro Eu quero saudar Todos os azulinos Todos Parabéns pela campanha Que vocês fizeram E ano que vem Com o Cruzeirão Com o CRB Que é o papai do azulão A gente se encontra Na Série B Beleza David Sucesso Desejo muita coisa boa Pra você Que é azulino Pra toda essa fantástica nação azulina Eu vou vestir esse casaco Que aqui tá frio demais A gente volta amanhã Tchau 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 Tchau